Olá galera, voltamos aqui com mais um vídeo, estamos aqui novamente com essa linda coleção Star Wars e galera, como vocês podem ver, a gente tem aqui duas coleções, essa aqui com a embalagem azul e essa aqui com a embalagem preta galera, mas eu não cheguei a completar as coleções, porque os carrinhos estão saindo barato na loja e com certeza vai acabar rápido essa aqui é a número 11 e essa é a número 14, então por sinal eu perdi muito carrinho dessa coleção, não sei se eu consigo achar ainda galera aqui a gente tem aí o número 1, como vocês podem ver o 2, pulamos o 3, passamos para o 4, do 4 para 5 e do 5 pulamos para 16 por sinal essa aqui também a gente perdeu bastante carrinho, mas eu consegui adquirir alguns e da embalagem preta a gente achou mais do que da embalagem azul bom, vou dar uma olhada aqui atrás, nessa parte de trás, 4 carrinhos aqui eu não tenho galera, o primeiro aqui o preto eu tenho no caso esse amarelo eu não tenho, esse branco aqui eu também não tenho, esse vermelho também não tenho e nem esse azul, verdinho aqui também não tenho então aqui a gente consegue visualizar que eu só tenho um, vamos ver aqui nessa embalagem que são a embalagem de cartela azul, eu tenho esse primeiro, não tenho esse aqui que relembra muito uma Kombi, não tenho, não tenho também não tenho galera, então aqui a gente só tem dois carrinhos vamos dar uma olhada aqui também, o primeiro aqui eu tenho né, que é o preto já não tenho esse amarelo, não tenho esse, não tenho esse e também não tenho esse então galera, pelo jeito falta muito carrinho para completar a coleção, mas eu acho que vai ser difícil de estar completando aí essa coleção galera, por causa do valor das miniaturas né então tá aí, eu não tenho, tenho, não tenho, não tenho e esse aqui eu tenho, que foi o último que eu mostrei aí para vocês e galera, voltando a falar aqui do preço, como o preço está baixo, com certeza a galera que pega para revender vai pegar aí, a grande maioria dos carrinhos para poder estar vendendo depois né pelo fato de estar R$4,99 na loja viu galera eu tive a sorte aí, como vocês viram né, com a ajuda aí de um amigo meu no meu grupo a gente conseguiu pegar essas aqui, porque senão eu não tinha nem pegado essas também galera então é isso aí galera, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo se caso eu achar mais miniaturas, estou a usar não, 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 não